É um prazer enorme estar novamente aqui trazendo uma nova sessão de perguntas e respostas. Alguém mais quer uma pergunta aí? Maria Matéia, tem uma perguntinha aqui do Carlos Garcia, trazendo um pouquinho, um tema um pouco mais atual, mas como o assunto é agenda área, né, acho que está dentro, e acho que é um assunto bastante interessante, que é uma coisa recente aí e bastante polêmica, sobre a força extraplanetária, que tu tem a nos falar a respeito, sobre a força extraplanetária? Eu não estou entendendo. Eu não entendi a pergunta. A nova força... Isso, isso. Foi criada agora pelo Trump? Isso. É, exato. Isso é uma coisa fantástica. Agora há pouco tempo saiu aqui na... Havia uma oposição muito grande do Congresso, do Senado americano, contra a criação. A própria força aérea não queria. Ele foi e criou. Agora, o que está envolvido nisso é a sua especulação. Ele criou essa força especial, espacial. Força espacial especial. Há pouco tempo apareceu na... Eu acompanho uma... Eu sigo uns projetistas de... Que trabalham muito no filme Star Trek. Foram o Michel Okuda e Denise Okuda. Eles são desenhistas, desenham todos os interiores das naves, etc. Tem uma forte ligação com a NASA. E apresentaram a médica. Existe uma médica de medicina espacial, especialmente designada para trabalhar nessa nova força espacial. Para quê, né? Uma médica. Tem uma coisa muito forte aí por trás. Veja bem, isso é independente da Força Aérea Americana. É independente da Força Aérea da Marinha. É independente do Exército Americano. É uma força espacial. Eles têm lançado... A Força Aérea Americana tem lançado uma pequena nave, que eu não lembro agora a sigla dela. Parece um mini ônibus espacial, que é totalmente secreto. As missões duram dois anos no espaço. E ninguém sabe nada absolutamente sobre essas missões. Isso é só o que a gente está vendo. Existe uma força paralela espacial americana, com certeza. Trabalhando aqui e lá em cima. Não é nada... Tem nada a ver com aquele... O cara do... Corey Goode. Não. Não chega a ser aquele nível. Mas tem alguma coisa por trás, sim. Muito barra pesada. Se é de defesa ou ataque ou de prevenção, nós não sabemos, porque eles não divulgam. Mas foi criado pelo Trump. O Trump tem conseguido avanços incríveis nisso. Tem tido um apoio muito grande das forças todas. Não só da Marinha, como da Força Aérea Americana. E está correndo por fora um pouco da NASA. Está dando um grande apoio aos, vamos dizer assim, parceiros, né? Que apareceram agora com o Bigelow, com o Elon Musk, entre outros. Correndo por fora. Porque a NASA está restrita. É só para inglês ver como se diz, né? A NASA tem um trabalho para o público e tem um trabalho paralelo. A Força Aérea Americana tem um trabalho para o público e um trabalho paralelo. Mas está aí, eu não sei muita coisa. Ninguém sei muita coisa. Porque a gente sabe que eu leio aqui nos jornais. É só isso que vocês estão sabendo também. Nada mais é falado. E aí, eu acho que cabe dar uma especulada. A gente colocar um pouco do ponto de vista de cada um aí. Porque as pessoas também têm, acho que essa curiosidade. O pessoal sempre pergunta a respeito do que nós, na bancada, pensamos a respeito. Nós já falamos num outro Hangout, que tu deve lembrar, que acho que a bancada toda concordou. O pessoal no chat também, de um modo geral. Que essa divulgação massiva e essas informações mais quentes, importantes, vindo à tona. De uma maneira mais, vamos dizer assim, mais profunda agora. Eu acho que é a maior prova de que eles têm já informações muito, mas muito mais apuradas. e acontecimentos muito mais importantes que se sobrepuseram a esses acontecimentos que, agora, já não têm tanta importância. Então, eles se veem obrigados a divulgar alguma coisa para que esses novos acontecimentos maiores não venham a chocar, né, NMATER? Então, eles vão aos poucos. É, eu pego a gota. Nós falamos sobre a abertura. A abertura de arquivos está sendo uma coisa fantástica. Exato. Agora, no governo Trump, foram abertos milhões de documentos. Se eu tivesse dinheiro e tempo, eu estaria pesquisando. Não tem muita gente pesquisando. Então, essa coisa está sendo feita em conta-gotas. Em conta-gotas. Você vê que há uma... Uma... Uma forte... Uma abertura muito... Eu já conversei várias vezes sobre isso. Ninguém... Não precisa mais pensar em abertura que ela está acontecendo. E já é oficial. Já está aí, oficial. Os caras estão falando tudo o que eles podem falar. Até onde podem falar. A gente está se preparando para uma grande... Para uma mudança global. Não tenha dúvidas. Não sei se eu ainda vou conseguir ver isso aqui no planeta. Mas o que está acontecendo, está. Eu tive a felicidade de ver o governo americano, oficialmente, a moto a divulgar aqueles filmes daquela nave Tic Tac, que eles chamam, né? Do Big Elow falar no programa... Pô, costa a costa, nos 60 Minutos Americanos. Vocês estão falando... O ET está aí já há muito tempo. Eu não vejo porque não quer. Então, isso foi falado pelo Big Elow, que trabalha em parceria com a NASA, que trabalhou com o Pentágono. NASA, Pentágono, Big Elow, que é um civil milionário californiano, empresário, que tem Aerospace, que foi dono da Aerospace, fabrica os módulos infláveis. Eu tenho o Elon Musk trabalhando. Eu tenho o pessoal da Vision Galaxy. Está todo mundo agora nessa coisa. Então, mas eu acho que tem o projeto que é para a mídia e tem o projeto paralelo. Sempre teve isso. O próprio Trump, quando estava ameaçando a Coreia para... Tipo, para de mexer o saco, você não tem nem ideia do que nós temos. Nem ideia. Ele falou, então não me perturbe, porque você não tem ideia do que nós temos. É algo muito mais terrível do que você imagina. Eu acho que é porque o Putin declarou abertamente que a força nuclear russa é muito superior aos Estados Unidos. E aí o Trump retrucou dizendo que ele não quer falar sobre o assunto, mas que tem bem mais armamento do que... Porque o Putin divulgou abertamente que a força nuclear russa seria muito superior aos Estados Unidos. E parece que teve. Me parece que um dos integrantes lá do governo Trump também, ele também tinha feito uma pesquisa e realmente ele chegou à conclusão de que talvez a Rússia tivesse aí, talvez mais poderiam em relação a uma guerra, possível guerra nuclear nos Estados Unidos. Mas é como você fala aí, né? Os Estados Unidos estão quietinhos, mas talvez tem a questão de armamento... Talvez bem mais superior. Bem mais, estritamente. Depois é o seguinte, o governo americano e o governo rússio são parceiros. Não se iluda com o que a mídia coloca, com essa brigazinha de mídia. Eles são parceiros. São parceiros, acabou. Ninguém está afim de ver a sua casa destruída. Eles são parceiros em todas as áreas. É um papo de compadre ali, rapaz. Não tenha dúvida. O que acontece é que a geopolítica mundial, ela não existe para paz. Não existe esse conceito de paz atualmente na nossa civilização. O que existe é que sempre vai existir um estado de guerra. Sempre. Como no livro do George Orwell, em 1984. Sempre vão ter duas ou três nações brigando. Algumas ganhando com essa briga. Mas esqueça a história da paz. Há um controle. Há um jogo de xadrez aí. Onde as grandes corporações, que é quem governa o mundo, na verdade, são as corporações, fazem esse jogo. Sempre. Agora acabou a guerra da Síria. Já está diluída. A Síria está sendo reconstruída. Daqui a pouco, a bola da vez é o Irã. Acabou com a Coreia do Norte também, porque a China não quer muita confusão ali. Ela tem aquela pedra no sapato da China, que só quer saber de comercializar. A China precisa de comércio. Ela não tem política expansionista militar. Ela está invadindo o mundo silenciosamente. Está cheio de chinês. Tem um até lugar do mundo, em todos os lugares. Mas a geopolítica mundial é de uma guerra sempre constante. Está ali. Tem sempre uma guerra para favorecer as grandes corporações, que vendem armamentos e vendem todo tipo de coisa. Eles precisam da guerra. O capitalismo é autofagista. Então ele vai se autodestruir. Ele fica gerando esses conflitos para poder gerar recursos. Se você ler sobre a história dos financiamentos da ascensão do nazismo, como é que bancos ingleses e bancos americanos fizeram empréstimos vultuosos para o Hitler e para a Alemanha nazista, como se vendia combustível, como empresas inglesas vendiam combustível para os aviões do Goering para depois bombardear a própria Inglaterra. Tudo é comércio. Essa coisa que domina. É o Deep State. É o Estado profundo. É aquilo que não aparece. É o que comanda realmente. Foi esse Deep State que levou os cientistas alemães para os Estados Unidos. E são eles que comandam o mundo. Então, aquilo que você lê no New York Times ou no jornal O Globo é, para inglês ver, entre aspas, é bobageira. Eles são compadres. Eles administram as crises. Eles administram as guerras. Administram os massacres. Onde vai haver uma revolta. Onde nós vamos mudar o governo. É esse grupo oculto. Pode ser o grupo Bilderberg. Alguns chamam de Illuminati. Outros chamam de globalistas. Mas é o governo oculto que domina o planeta. O planeta é dominado por eles. Senão, nós seríamos um planeta de paz. Se não fosse assim, seríamos um planeta maravilhoso. Porque o planeta fisicamente é a coisa mais linda. É uma joia nesse canto da galáxia. É uma joia maravilhosa. Mas é um planeta que, desde que existe, ele vive em guerra. De massacre a massacre. De guerra para guerra. E nunca chega a um conceito de paz. Aqueles que tentaram morrer ou pôr embora e não voltaram mais. Nem citar quem. Vários. A questão é como eliminar esse estado secreto. Esse estado oculto. Que está por as grandes corporações. Que nós fizemos uma estrutura social baseada numa economia assassina. Baseada numa medicina assassina. Baseada numa questão de alimentação horrorosa. E numa destruição total do planeta. Estamos destruindo o planeta. Já passamos da fase de recuperação. E se não houver uma mudança conceitual. Uma mudança. Uma massa crítica para mudar tudo isso. Nós vamos nos autodestruir. Abrir o caminho para a raça invasora que está aí. Só de tocar e esperando para tomar conta. Nós somos péssimos administradores. Péssimos. Bem, gente. Isso aqui é uma sessão de perguntas e respostas. Uma nova forma de fazer lives. Em torno de a gente ter uma proposta de responder. Aquilo que nos é perguntado. A gente vai fazer o possível para tentar sincronizar. Todos esses assuntos entre vocês. Que participam aqui das lives do canal David Neu. E tentando sincronizar. Todo esse trabalho que a gente está procurando propor. Aqui para todos vocês. De qualquer forma, eu agradeço a presença de todos. E aí E aí